O senador Marcos Rogério reafirmou que é pré-candidato ao governo e rebateu críticas feitas pelo prefeito Ildon Chaves. Durante uma visita à SIC TV, o senador Marcos Rogério aproveitou a oportunidade para esclarecer os rumores sobre os conflitos com o prefeito de Porto Velho e rebateu algumas afirmações feitas por Ildon Chaves em uma entrevista ao vivo no programa SIC News na última sexta-feira. O prefeito havia dito que o senador não estaria se comportando como um pré-candidato ao governo e que não seria estepe diante da indecisão de Marcos Rogério. Fui procurado pelo Expedito Júnior dizendo que o Marcos provavelmente não seria mais candidato e que eu, querendo que eu fosse o candidato. Eu falei, eu não sou estepe, o Marcos é meu candidato. O problema não foi porque eu não fui candidato, o problema aconteceu porque o Marcos não se colocou como candidato publicamente. Em particular, dizia que era, mas em público, silêncio. Foi essa a questão. E eu vi que a situação, a nossa situação, estava se deteriorando. Então, de fato, nesse momento eu não tenho um comportamento de candidato. Eu tenho o comportamento de um senador da República que está cumprindo com o seu papel. Agora, sou pré-candidato e no momento certo vamos dialogar com Rondônia, apresentar a nossa visão sobre o Estado e a nossa proposta de um novo governo que vai olhar para cada problema do Estado. Na área da saúde, na área da infraestrutura, na área da agricultura, na área da educação, na área do esporte, enfim. Mas para todo propósito há um tempo certo. O senador, além de responder as falas de Wildon Chaves, aproveitou para alfinetar algumas ações do governo e insinuou que esses repasses aos municípios seriam uma forma de comprar os prefeitos para ter novos aliados. Olha, eu compreendo a fala do prefeito Wildon Chaves quando disse que eu não estou tendo comportamento de candidato. De fato, as eleições ainda estão longe. Nesse momento, o meu compromisso é trabalhar no Senado Federal as pautas importantes para o Brasil e, sobretudo, para o Estado de Rondônia. O qual é que tem muitos que deveriam estar governando e estão justamente com pauta de campanha, inclusive com o processo de distribuição de milhões e milhões de reais para a compra de apoios políticos dentro do jogo pré-eleitoral. O que é lamentável. Nós temos um Estado com um problema grave na área de saúde. Na pandemia, nós verificamos isso. Mas, além disso, não temos uma saúde regionalizada. Há uma concentração da saúde na capital, num modelo estrangulado. Um hospital João Paulo, um hospital de base, que precisa de uma nova estrutura. E o Estado concentrando recursos, guardando dinheiro. Guardou dinheiro durante dois anos, enquanto a população sofria com a falta de saúde, sofria e sofre com a falta de boas estradas, não recuperaram as rodovias. E agora faz essa distribuição de recursos para a compra de apoio de prefeitos no Estado de Rondônia. Perguntado sobre a possibilidade dele ser convidado a ocupar o cargo de ministro ou ser líder do governo no Senado, Marcos deixou claro que não aceitaria um possível convite para assumir o ministério, pois isso o atrapalharia nas suas pretensões de governo. O meu foco hoje está em cumprir a minha missão como senador da República, mas, ao mesmo tempo, trabalhar o projeto da pré-candidatura a governo do Estado de Rondônia. Portanto, não está dentro das minhas prioridades nesse momento assumir um ministério, porque, ao assumir um ministério, eu estaria fora do jogo eleitoral em Rondônia. Com relação à possibilidade de, de repente, ser líder do governo no Senado, se houver o convite do presidente Bolsonaro, não teria nenhum impedimento eu assumir a liderança e manter a minha pré-candidatura a governador do Estado de Rondônia. Mas essa é uma escolha do presidente Bolsonaro. Sobre as nominatas, o senador disse que o partido tem bastante aliado e muitos pré-candidatos. Nesse período todo, nós trabalhamos a formação de uma boa nominata para a Câmara Federal, uma boa nominata para a Assembleia Legislativa e estamos dialogando muito para compor uma chapa de Senado Federal. Hoje nós temos uma pré-candidatura dentro do nosso grupo, que é a pré-candidatura do ex-senador Expedito, mas estamos dialogando com outros partidos também, porque lá na frente, a depender da composição, a gente pode ter um nome de outro partido somando na nossa chapa. Mas, em relação à nominata de estadual, de federal, nós tivemos a adesão de muitas lideranças, de vários setores. Hoje nós temos mais pré-candidatos até do que vagas, seja para federal, seja para estadual, o que é muito bom. Então, eu acho que nós vamos conseguir eleger bons quadros para a Assembleia Legislativa, bons quadros para a Câmara Federal e vamos trabalhar um projeto também para eleger a pré-candidatura ao Senado Federal e, o mais importante, a pré-candidatura ao Governo do Estado. Olha, parece que a nossa entrevista aqui com o prefeito Guilherme Chaves, na sexta-feira, está rendendo até agora. O prefeito abriu o coração dele, falou tudo o que ele queria falar. Nós perguntamos muitas coisas para ele dentro do tempo que era permitido. E, em alguns momentos, o prefeito foi contundente, vocês viram aí, até justificando ou tentando justificar a mudança de apoio que seria dado ao Marcos Rogério para o Marcos Rocha, dizendo que o senador não estava se mostrando, se apresentando como um legítimo pré-candidato, coisa que é refutada agora pelo senador. Até porque o Marcos Rogério fez questão de enfatizar, na sua justificativa, não vou nem dizer defesa, mas na sua justificativa, de que ele está senador. Ele quer cumprir o seu mandato na integralidade, com uma intensidade necessária. E dizendo que a hora de fazer campanha é no momento da campanha. É isso que disse o Marcos Rogério em outras palavras. E você ouviu aí agora. Agora a gente viu que ele se incomodou com isso. E ratificou o Marcos Rogério, que é candidatíssimo. A nossa repórter chega a perguntar, mas e se o senhor for convidado a ministro? E ele, sem negas palavras, chega a dizer que não é essa a prioridade dele e que dá para entender, inclusive, que se for convidado para o ministério, não vai aceitar. Por quê? Porque a prioridade de Marcos Rogério é o governo do Estado. Agora, quando a repórter fala para o senador, mas e a liderança do governo no Senado? Porque muita gente falava no final do ano passado que Marcos Rogério, indo para a liderança do governo federal no Senado, ele também não seria mais candidato ao governo. coisa que ele repele e diz que se porventura, se porventura, não se está afirmando nada, nem há sinais disso ainda, mas se porventura, em algum momento, o presidente Bolsonaro o convidasse para assumir a liderança do governo no Senado, ele, a princípio, até poderia aceitar porque não viria nenhum impedimento que pudesse prejudicar a sua candidatura ao governo do Estado. Segundo o próprio Marcos Rogério, se amanhã, então já estou adiantando, se amanhã ele for convidado para a liderança do governo e aceitar a candidatura dele ao governo do Estado, continua posta. E, de forma alguma, ele arreda a pé dela e é o que dá para a gente entender a partir dessa entrevista que ele deu, a reportagem da CIC TV. Então vamos aguardar. Tem muita coisa para acontecer ainda daqui até o mês de julho, agosto. Mas a sensação que a gente tem é que nós teremos a disputa, sim, de Marcos Rocha, de Marcos Rogério, muito possivelmente do Vinícius Miguel ou do Daniel Pereira. Acho difícil os dois saírem na disputa, enfim. E teremos mais algum nome ao governo? Quem? Léo Moraes? Ah, o Léo Moraes, é verdade. E ainda o Léo Moraes, que também, me perdoe, mas o Léo Moraes também está determinado, se mostrando determinado como candidato ao governo do Estado. Parece que está um pouco difícil a dobradinha de ambos. Marcos Rogério, Léo, Léo, Marcos Rogério. Mas, enfim, vamos aguardar. O tempo é que dirá.